Nas imagens de câmeras de segurança, é possível ver o momento em que a mulher, que não teve o nome divulgado, aparece andando na rua deserta quando surge um carro logo atrás dela. Perceba que, aparentemente assustada, a vítima tenta atravessar a pista, mas o veículo bloqueia a passagem. O homem, que também não teve o nome divulgado, desce do carro completamente nu. Ao perceber que ele está sem a roupa, a vítima anda mais rápido, mas é seguida por ele. Não é possível ver nas imagens, mas a mulher conseguiu fugir. O caso aconteceu por volta de 7h30 da manhã desta terça-feira, no bairro Rosa, que fica em Búzios, na região dos Lagos. Horas depois, o suspeito foi preso por guardas municipais da cidade. Ele estava escondido numa casa na mesma região e o carro dele também foi apreendido. O homem vai responder por importunação sexual com pena prevista de 1 a 5 anos de prisão. De acordo com a Polícia Civil, a cada 24 horas, pelo menos duas mulheres são vítimas de importunação sexual em todo o Estado.